Olá Sr. Telespectador, é o Grupo A, Xaomin contra Wine Fury, segunda jornada. Xaomin perdeu, está obrigado a vencer porque senão está eliminado da competição. Wine Fury, na sua estreia, derrotou a campeã da Taça Amizade, Gorju, por 3 a 2, um combate super equilibrado. Se vencer, passa a fase de grupos. Os atletas ainda têm mais um combate para fazer depois deste, mas muita coisa pode ficar definida já aqui na segunda jornada. Cá está Xaomin, com a sua carapaça arco-íris e Wine Fury ali com o seu vinho secreto pendurado ali no cinto. Cá está, o homem que já falha primeiro golpe, já deu demais. Deu a cheirar demasiado vinho. Esta arena tem uns ringouts estranhos. E Xaomin vence o primeiro round. Atenção que Wine Fury também começou por perder com Gorju. Se recuperou de um 2 a 0 para um 3 a 2. E agora estão todos com água salgada nas sobrancelhas. Vamos ver como é que corre o segundo round. Xaomin ali com uns golpes em falso. Isso é tudo muito bonito, mas tem que acertar. Só conta quando acerta. Xaomin está furioso. Ele aqui com o seu chapéu de cozinheiro. Está a cozinhar alguma coisa malandra. Xaomin. Muito equilibrado este segundo round. Será que Wine Fury vai cair ali? Não cai, mas perde. É o 2 a 0 para Xaomin. E agora é o momento da verdade. Wine Fury tem que começar a vencer. Xaomin já perdeu ali alguma roupa. Não faz mal, ele está com calor. Ele está com suor. Ele está com suor. Tigre. E agora vai levar no focinho. É o dragão das furnas. Wine Fury. Vem. E já foi. E é o 3 a 0 para Xaomin. Que vence. E relança completamente o grupo. Fica tudo ao contrário neste grupo. Muito equilibrado este grupo neste momento. Temos Xaomin em primeiro. Gorju em segundo. MC Felgueras em terceiro. E o Wine Fury em quarto lugar. Vai ficar. Vai ficar tudo definido na última jornada. Obrigado Sr. Telespectador. Ter visto mais um combate. Até o próximo. Bacalhau is now.